Uma boa tarde a todos. Doutor Fernando, eu sou, como o senhor sabe, eu sou Paulo Bastos, presidente do Brasil 35, no Estado do Espírito Santo. Doutor Fernando, vamos fazer uma coisa? Como nós já estamos vacinados, vamos tirar nossa máscara para que as pessoas que nos assistem possam ter mais clareza no que nós vamos falar. Então, repetindo, doutor Fernando, nós somos aqui presidente do Brasil 35, atualmente, ex-partido da mulher brasileira, e eu chamei o senhor como advogado do partido no Estado do Espírito Santo, eu chamei o senhor para a gente bater um papo para auxiliar os presidentes de partidos, as secretárias, principalmente, dos partidos, que são as pessoas que mais trabalham, a nos explicar um pouco sobre a nova legislação eleitoral que entrou em vigor um ano antes do próximo pleito de 2022. Então, eu queria agradecer a presença do senhor, e a palavra é toda sua, doutor. Primeiramente, quero dar um caloroso abraço aos nossos amigos do Novo News, e dizer que é um prazer estar aqui, estar colaborando aqui com esse bate-papo aqui com o nosso presidente Paulo Bastos, que de fato é uma pessoa que tem buscado galgar importante espaço aqui na política capixaba, atualmente atuando aqui no atual Brasil 35. Primeiramente, a gente quer deixar muito claro que, eu acho que o senhor está de parabéns, exatamente por estar estruturando um partido onde já se possui, claramente para as eleições, um advogado e um contador. É um prazer a gente poder estar aqui com vocês, porque, de fato, ser um contador e ser um advogado nessas atuais eleições, não é possível que se trabalhe, não é possível que se quer se pensar em ser candidato. E tanto é verdade que os reflexos disso nas últimas eleições, para as pessoas que insistiram em ainda agir de maneira amadora, foi que sequer não tiveram as suas contas apreciadas, quem estava sem advogado ou sem contador, e aí, por conta disso, tomaram exatamente essa declaração de contas não prestadas, e já estão inelegíveis por quatro anos. Ou seja, um lapso da pessoa que ainda insiste nessa ideia de que não se precisa profissionalizar, já é coisa do passado. Então, as atuais campanhas eleitorais passam, basicamente, pela necessidade de um advogado e de um contador. E aí, respondendo especificamente a sua pergunta, nós temos pelo menos quatro pontos para a gente poder tratar nesse bate-papo, que seriam, basicamente, se a gente falar um pouquinho mais sobre essa história de federação de partidos, também falar um pouco mais sobre a questão da nova composição do número de candidatos para as eleições gerais de 2022, que também mudou, também falar sobre as novas regras acerca da fidelidade partidária de partidos, que tivemos mudança, e, por fim, falar, então, da famosa mudança nas regras acerca das famosas sobras eleitorais, que está exatamente atormentando todos os partidos, que, como a gente viu, e com essas mudanças, vai mudar completamente, ao meu juízo, a forma da eleição, do provimento dos próximos cargos de deputado estadual e de deputado federal. Então, se você me permite, a gente já podemos, então, começar? Podemos, podemos, devemos começar, doutor. É, acerca da federação de partidos, né? O que que acontece? O Congresso Nacional, como todos nós sabemos, não conseguiu ter votos suficientes para aprovar a questão da coligação de partidos, o retorno da coligação de partidos, que era, basicamente, o seguinte, quando dois partidos se uniam somente na época da eleição, e uma vez eleitos os candidatos, aquilo se desfazia. Então, o que que acontecia na maioria das vezes? Eram encontros temporários, e, na prática, o voto de um eleitor que votava num partido de um pensamento chiques, acabava beneficiando um candidato de uma ideologia Y, que não tinha nada a ver com essa situação. Então, como isso foi vetado e manteve-se vetado, eu acho que agiu muito bem o Congresso, instituiu, então, por meio de acordo, a questão da federação de partidos. Segundo os bastidores da imprensa, foi também muito para atender muitos partidos de esquerda, tais como o PCdoB, que foi um dos, de acordo com a imprensa, um dos protagonistas dessa criação da federação de partidos. E o que que vem a ser a federação de partidos, para os nossos amigos aí, que estão nos acompanhando? É basicamente a união de dois ou mais partidos, ou seja, pode se unir três, quatro, dez, quantos partidos quiserem, em uma ata, onde as direções nacionais de cada partido declaram, por vontade livre e soberana, que desejam unir-se em federação de partidos. Diferentemente das coligações, a federação agora tem que ter validade, no mínimo, quatro anos. Então, diferentemente das coligações que se encerravam com o fim das eleições, não, as federações de partidos, elas valem por pelo menos quatro anos. Então, em tese, se nós tivermos, então, uma federação de partidos que se inicie hoje, ela abrangerá necessariamente as eleições gerais do ano que vem e as eleições municipais de 2024. Ou seja, é uma coisa muito mais duradoura, não é alguma coisa transitória. E a parte, falar em federação de partidos, como que ficou aí a situação do Brasil 35? Pois é, nós, a nossa presidente, Suíde Aydá, do Brasil 35, já, numa reunião que nós fizemos no comitê nosso central, no escritório central, já determinou que o Brasil 35 não participará de federação nenhuma. Nós não vamos, o nosso partido vai caminhar sozinho nas eleições de 2022. Isso é importante porque dá mostras que o Brasil 35 é um partido com uma ideologia própria e que não depende de ficar se unindo a outro partido. Deseja ter a sua autonomia para criar o seu próprio caminho, os seus próprios candidatos. E, basicamente, essa federação de partidários, para que ela serve? Para uma coisa financeira. Por quê? De acordo com as regras acerca da questão da distribuição de fundo partidário, aqueles partidos que não tiveram, obtiveram um número mínimo de votos e de deputados federais nas próximas eleições, eles estão sujeitos a ficarem de fora da distribuição de fundos partidários. Mas, quando os partidos se unem em outros, o número de votos que essa federação atingir vai ser contabilizada para fins de distribuição do fundo partidário. Então, no final das contas, os partidos que se unem em federação também estão preocupados muito mais com ter uma maior fatia da divisão, da distribuição desses fundos partidários. E, além disso, como eu já falei, a única coisa que a legislação deixa muito claro é que essa federação tem que ser formalizada antes das convenções partidárias, que era diferente também da questão da coligação. Você tinha as convenções e depois que se permitia a criação das coligações. Então, às vezes, você entrava numa convenção imaginando que você vai estar no partido do X, quando você ia para a campanha e você estava coligado com o partido X, Y, Z, que sequer você compartilhava da mesma concepção política. Então, basicamente, sobre federação de partidos, é exatamente isso. Tem que ser feita antes das convenções, ela é algo muito mais duradouro, ela tem que necessariamente existir por quatro anos, aí, se nesse meio tempo eles resolverem se desvincular, eles perdem o direito à distribuição de fundo partidário. Isso é uma regra que está muito clara com essa criação da federação de partidos, que eu acho que é uma coisa que ninguém quer. Mas, de qualquer forma, uma vez sabendo que o Brasil 35 não vai se unir em federação de partidos, uma vez esclarecido os principais pontos, eu pergunto ao presidente se tem mais alguma dúvida sobre a questão da federação de partidos ou se nós podemos partir para um outro ponto. Vamos partir para um outro ponto sabendo, reprisando, Brasil 35 não fará federação partidária. Muito bem. Outro ponto que nós trazemos aí também muito importante é a questão do número de candidatos que também mudou para as próximas eleições. Como que era até então nas eleições de vereador, deputado estadual, deputado federal? Cada partido podia lançar até 150% no número de vagas na disputa. Então, por exemplo, aqui no Espírito Santo, que tinham 10 vagas de deputado federal na disputa, sempre se pôde lançar até 15 candidatos a deputados federais. Com essa mudança, agora nós temos o número de vagas mais 1. E aí, trazendo aqui o exemplo do Espírito Santo, se nós temos aí 10 vagas de deputado federal na disputa, com as novas regras nós poderemos ter 11 candidatos a deputados federais. Então, aumenta a responsabilidade do partido em trazer bons nomes para os partidos. e isso também teve por finalidade diminuir essa pulverização de candidatos, essa quantidade imensa de candidatos que tinha e que, no final das contas, só serviam para meio que atrapalhar o jogo político e fazer com que ninguém tivesse uma votação suficiente para se tornar legítimo sob o ponto de vista de aceitação do eleitor. Também teve essa finalidade, essa diminuição do número de vagas. pois bem, sabendo também que as regras sobre a questão de, no mínimo, 30% de mulheres continuam. Então, no caso do Espírito Santo, nós teremos 11 candidatos a deputados federal, sendo que, pelo menos, 4 deverão ser mulheres. Então, partido que quiser também, aqui no Espírito Santo, lançar candidato a deputada federal, tem que saber que, no mínimo, nós temos que ter 30% de candidatos mulheres. E se for a chapa total, considerando 11 candidatos, eu deveria ter, então, pelo menos 4 mulheres. Ah, mas se o partido não quiser lançar 11, quiser lançar 10, aí eu terei que ter, dos 10 candidatos, pelo menos 3 mulheres e 7 homens. Essa é basicamente a regra. Com relação aos deputados estaduais, por conta dessa mudança da regra, também tivemos uma mudança. Se aqui no Estado nós poderíamos lançar até 45 candidatos, agora nós podemos lançar até 31 candidatos a deputados estaduais. Sendo que, desses 31, necessariamente, pelo menos, tem que ser 10 mulheres. Por que a gente tem isso, pelo menos? Porque pode ser 11, 12, 15, uma chapa toda de mulheres, não tem problema nenhum. Mas que, no mínimo, tem que se observar essa regra que está no artigo décimo do Código da Lei 9.504, que determina que todo partido político tem que lançar pelo menos 30% das suas vagas em disputa que tem que ser ocupadas por mulheres. E tem que ser mulheres do sexo biológico, porque, às vezes, isso permite a situação, às vezes, de fraude, da pessoa se declarar de outro gênero, tão somente para cumprir essa situação. Então, nesse aspecto, a justiça eleitoral é bem rigorosa. Você exige o sexo biológico para se contabilizar como mulheres. como eu falei, trazendo aí, novamente, a questão do Brasil 35, acho que nós não teremos dificuldade nenhuma para montar essa chave completa, né, senhor presidente? Nós estamos trabalhando nesse sentido, entendeu, doutor Fernando? De fato, aconteceu com o Brasil 35, está acontecendo, uma surpresa muito agradável com a chegada do nosso pré-candidato a presidente, o ex-deputado do Cabo Daciolo, nós estamos sendo muito assediados por vários pré-candidatos, entre esses pré-candidatos, muitas mulheres. Mas aqui nós fazemos mais uma chamada, nós queremos que você que quer ser candidato a deputado estadual ou a deputado federal, nos procure que nós temos imenso prazer em recebê-los e dar todo o apoio pra sua candidatura. Lembrando também que nessas regras de divisão, com relação à questão da distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, caso o partido tenha, deverá também ser investido pelo menos 30% desse valor em candidaturas de mulheres. Então, do valor que vem a título de Fundo Especial de Financiamento de Campanha, também tem que ter no mínimo 30%. Mas como a gente sabe muito bem que o partido cumpre exatamente todas as nossas determinações das nossas diretrizes, isso também não vai ser um problema. Mesmo porque nós não podemos esquecer que, apesar de ter esse nome, o partido Brasil 35, ele é uma sucessão do Partido da Mulher Brasileira, que foi um dos primeiros partidos que levantou exatamente essa questão do gênero feminino. Então, essa questão ainda da preservação de você, então, inserir mulheres na política continua forte no Brasil 35 e provavelmente continuará, não obstante essa mudança de nomenclatura. Bom, mais alguma dúvida, presidente? Podemos... Não, quanto a isso, está tudo bem, muito esclarecido, doutor Fernando. Pois bem, a outra situação que nós também trouxemos aqui para a gente discutir é a questão das novas regras sobre a questão da fidelidade partidária, que acontecia. até então, por conta de um entendimento do TSE que começou lá em 2007, o mandato se entendeu que o mandato pertencia ao partido e se entendeu de lá para cá que aquele candidato que saísse do partido sem uma justa causa, ele estava sujeito a ter declarado a sua perda do seu mandato. Temos exemplo aqui no Estado do Pedro Santo, o deputado de Ardel dos Idosos, ele chegou inclusive a sofrer essa punição da perda do seu mandato porque ele resolveu se desvincular do partido que ele estava sem ter uma justa causa. E essa concepção acerca da justa causa ela foi reformulada, tem sido inclusive abrandada por legislações posteriores, tanto é que hoje por imposição da lei dos partidos políticos, todo candidato, todo detentor de mandato político ele tem uma janela no último ano do seu mandato, exatamente no mês de março e abril, ele pode sair do partido sem correr o risco de perder o seu mandato. Então, isso foi um abrandamento desse entendimento do TSE que vem posteriormente por conta de uma situação legal. Então, o que nós tínhamos até então era de que você ou saiu do mandato nessa janela partidária ou você tinha que ter uma justa causa para poder sair do partido. Dentre elas, a gente já sabe, quando o candidato sofreu uma grave perseguição do partido ou quando o partido tinha uma mudança substancial na sua plataforma política. Vamos supor, o partido do qual eu fui eleito ele tinha uma ideologia X, vamos supor, teoricamente, de direita. e depois, no meio do mandato, o partido resolve ter uma ideologia de esquerda ou vice-versa, era de esquerda que era de direita. Isso sempre se compreendeu que quando havia essa mudança radical na plataforma política do partido também era um motivo pelos quais os detentores de mandato podiam sair do partido. O problema é que fora essas situações não havia uma situação onde pudesse ocorrer uma espécie de acordo onde o partido de livre e espontânea vontade resolvesse não, o candidato nós não vamos aqui questionar estou autorizando a sua saída isso não existia. Então o que na maioria das vezes aconteceu e eu já entrei com várias ações nesse sentido. Mesmo o partido concordando o candidato tinha que para a justiça movimentar toda a máquina judiciária ainda que ele tivesse a declaração do partido para lá na frente a justiça eleitoral dizer que havia uma justa causa e ele ficava sujeito a uma decisão judicial que poderia ser favorável ou não para depois ele poder sair do partido. Com essa emenda constitucional 111 ficou claro o seguinte que se o partido concorda autorizar o candidato a sair do partido ele também não corre risco de perder o seu mandato. então deixou-se claro por meio de uma emenda constitucional ou seja agora é regra constitucional que o detentor do mandato se ele conseguir fazer um acordo entre parênteses com o partido se o partido autorizar sua saída ele pode sair do partido sem problema nenhum porque às vezes o que acontecia o partido autorizava mas como não tinha uma base legal às vezes o ministério público ou suplente que não concordava com a decisão do partido entrava na justiça para petear a vaga então o que que essa 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 emenda constitucional fez veio a dar segurança jurídica e o respeito a uma decisão partidária se o partido entende soberanamente por meio de seus órgãos colegiados que para o partido é interessante ou conveniente que aquele detentor de mandato que ele siga o seu caminho o partido agora tem autonomia ter a liberdade para ele poder sair do partido mediante uma autorização do partido sem correr o risco tanto o candidato de perder o seu mandato quanto o dirigente partidário de depois ser responsabilizado por alguma ou pelo ministério público ou pela direção superior hierarquicamente superior acerca dessa sua decisão então uma mudança que vem exatamente o que? a deixar claro que o partido político poderá autorizar o detentor do mandato de mudar do partido lembrando também se esse detentor de mandato ele for deputado federal lembramos lembrando vamos falar sobre isso mais à frente quando o partido elege um deputado federal automaticamente ele tem o direito a uma fatia maior desse fundo partidário então ainda que posteriormente esse deputado federal saia do partido com a anuência do partido mas aquela parcela de fundo partidário que veio para o partido em decorrência da eleição daquele deputado continua com o partido então não há mudança nenhuma acerca dessa questão muito bem explicado doutor Fernando essa parte está muito bem entendida também pois bem e por fim nós temos aqui uma mudança que eu acho muito importante exatamente para favorecer ou estimular a participação dos chamados grupos minoritários na política às vezes a gente fala políticas contra majoritários ou seja políticas para estimular grupos que não fazem parte da política mas que eles façam parte da política quais grupos nós estamos referindo as mulheres e aquelas e as pessoas declaradamente negras para essas pessoas o que nós temos de agora em diante que mudou radicalmente com essa emenda à constituição todo voto que é dado para as mulheres e os candidatos negros né e aí que são eleitos para essas pessoas a contagem da distribuição do fundo partidário será em dobro vou dar um exemplo aqui mais claro vamos supor que aqui no Espírito Santo o partido da o Brasil 35 ele eleja aqui dentro dos seus deputados federal um negro e uma mulher esses dois deputados federais com parafins de distribuição de fundo partidário equivalerão a quantidade o dobro de voto que eles tiveram parafins de distribuição de verba ou seja aquele partido que investe mais em mulheres e negros serão beneficiados né serão beneficiados posteriormente a eleição lembrando isso não tem nada a ver com votação gente isso aqui é para fins de posterior definição de aquela repartição do fundo partidário aqueles partidos que tiverem mais mulheres e negros eles terão um percentual maior de participação nesse fundo partidário então é exatamente uma forma que o legislador encontrou de fomentar essa participação tanto das mulheres quanto dos negros na política muito bem doutor Fernando e eu acho que se era uma dúvida que muitas pessoas tem e vários dirigentes partidos me perguntam se isso influencia na questão da votação não tem nada a ver com votação a votação aqui vai seguir as regras normais que nós já sabemos né daqueles 10 mil votos são 10 mil votos é isso aí agora para depois para fins de distribuição de fundo partidário é que vai haver uma mudança lembrando também seu Paulo que a regra que foi instituída pelo TSE acerca da distribuição mínima de recursos de fundo especial de financiamento de campanha para as mulheres e os negros que o TSE decidiu no ano passado continuou valendo para as próximas eleições ou seja daqui do montante que vem do para fins de financiamento de campanha necessariamente 30% tem que vir e tem que ser dividido igualitariamente entre todas as mulheres do partido e da mesma maneira daquele dinheiro que sobra também tem que haver uma divisão para os candidatos declaradamente negros então também tem que dividir igualmente entre os candidatos que se declaram negros e a gente chama atenção de declarar negros porque muitas vezes a questão de ser ou não negro aqui no Brasil que se adota a autodeclaração é exatamente para você permitir que aquelas pessoas que não tenham não necessariamente um traço negro forte seja na sua pele no seu corpo mas que é sim descendente de negros que elas possam se declarar como negras caso elas se sintam realmente negras para que elas também possam ter acesso a esses benefícios instituídos pela lei então perceba que essa mudança que eu falei da questão da contagem do fundo partidário não alterou em nada a questão da distribuição das verbas de fundo de financiamento de campanha para as mulheres negras e para aqueles candidatos e também para as mulheres brancas para a mulher de uma modo geral muito bem muito bem explicado o senhor é um professor na sua área obrigado e por fim eu acho que a gente deixa exatamente para o final a cereja do bolo é exatamente falar da nova composição da questão das sobras que como muitos sabem foi publicado no último dia do prazo para valer para as eleições do ano que vem então vou explicar como que era antes para o nosso ouvinte poder compreender como que ficou hoje basicamente como é todos os partidos mesmo aqueles que não atinjam a legenda eles podem sim ou podiam ter direito a divisão das chamadas sobras eleitorais que são aqui o que são sobras são aquelas vagas que não são preenchidas porque o partido não atinge o quociente mas todos os candidatos podiam ter todos os partidos tinham acesso a essa divisão da sobra então por exemplo dar o exemplo aqui na Serra na Serra teve o candidato que o partido político não atingiu o quociente mesmo eleitoral ou a legenda como muitos falam mas mesmo assim aquele candidato o mais votado aquela legenda foi eleito por que? porque mesmo não atingindo a legenda todos os partidos podiam entrar nessa divisão de verbas o que que mudou? divisão de vagas né? divisão de vagas isso de vagas verbas é questão do fundo de campanha o que que mudou agora? continua valendo a regra de todos os partidos podem ter acesso a divisão das vagas? sim só que de agora em diante essas vagas somente vão poder essas sobras somente vão poder ser disputadas por aqueles partidos que obtiverem pelo menos 80% do quociente eleitoral ou seja da legenda necessária para fazer um candidato então vamos supor que aqui na assembleia legislativa que o quociente eleitoral fosse sei lá 60 mil votos vou dar menos uma média para que esse partido nessas regras pudesse agora ter acesso a participar dessas vagas ele teria que ter pelo menos 48 mil votos ou seja 80% de 60 que vale a 48 mil votos ou seja aqueles partidos que não atingirem pelo menos esses 80% eles estão fora da disputa não tem direito nenhum a receber vagas agora vamos lá temos uma outra situação também então eu sou aquele partido que eu tive 48 mil eu atingi aquele 80% do número de vagas o candidato mais votado que ele poder ter direito ele tem que ter pelo menos 20% dos votos do quociente eleitoral ou da legenda eleitoral o que significa dizer isso que se aqui na Assembleia Legislativa a legenda ou quociente eleitoral é de 60 mil votos aquele candidato somente será eleito se ele tiver pelo menos nesse cálculo hipotético que a gente está fazendo 12 mil votos é uma situação que muda radicalmente e cria uma regra de diferenciação porque essa regra dos 20% somente vale para aqueles partidos que não atingiram o quociente ou a legenda eleitoral para aqueles partidos que atingiram a legenda continuam as regras normais que o candidato tem que ter no mínimo 10% de quociente como já era na regra anterior que é o tal para evitar o tal do efeito tiririca às vezes um candidato tinha em São Paulo um milhão de votos e elegia um cara com 2 mil votos 3 mil votos então isso acabou pelo menos 10% do quociente então vamos supor que hipoteticamente vamos pegar dois partidos o partido A ele teve 70 mil votos e o partido B teve 50 mil votos o partido A atingiu o quociente eleitoral então naturalmente aquele partido vai ter direito a uma vaga desde que o mais votado tenha 10% 10% sim 10% o segundo mais votado se tiver 10% 10% também será eleito caso aquele partido na divisão das sobras ele tenha a maior média só que para esse partido que não atingiu a legenda né o mais votado ele não tem que ter 10% como ele tem que ter 20% da legenda então hipoteticamente falando nós teremos partidos que atingiram a legenda na Assembleia Legislativa que poderão ser eleitos com 7 ou 8 mil votos e teremos partidos que não atingir esse número mínimo de quociente que deverão necessariamente ter 12 mil votos então vocês percebam como dificultou bastante para aquelas agremiações partidárias que não atingirem o quociente eleitoral o que isso impacta aqui na nossa questão da política nós sabemos que infelizmente muitos partidos políticos ainda tem essa ideia da velha política da política do tomada da Cade vamos fazer um partido só para eleger pessoas esses partidos que não se preocupam mais com o grupo político essa regra vem exatamente para dificultar a vida desses partidos por outro lado para aqueles partidos que atingem um quociente eleitoral ou seja convenhamos aqueles partidos que de fato conseguiram montar um grupo e esse grupo atingir o objetivo que é ter pelo menos uma vaga garantida para esses partidos não haverá nenhuma regra que dificultará a entrada do segundo vai continuar com 10% então vamos pegar um exemplo aqui lá na Serra e muitas vezes as pessoas falam assim ah mas isso vai favorecer os partidos tradicionais vamos citar aqui três exemplos o MDB o PSL e o PT quando o doutor Fernando fala lá na Serra ele fala a Serra que é o município do maior colégio eleitoral do estado do Espírito Santo é e para quem não sabe eu sou procurador da câmara lá então às vezes eu tomo por exemplo a Serra porque exatamente é o meu município e a gente sabe muito bem que com relação aos vereadores eleitos a gente está aqui muito mais explicando sem qualquer interesse político mas pegando aqui o exemplo da Serra porque muitas vezes as pessoas estão falando equivocadamente que essa regra favorece os partidos tradicionais eu discordo porque na Serra se essa regra valesse o MDB na Serra o PSL na Serra e o PT na Serra não conseguiram fazer nenhum candidato não conseguiram atingir o cocimento mínimo eleitoral não conseguiram eleger nenhum vereador nenhum vereador então perceba não é o fato do partido ter ou não muitos anos de vida ou de existência tem muito mais a ver com o partido saber fazer um grupo político coeso e que naquele grupo o eleitor perceba naqueles candidatos uma identificação seja do que aquele candidato entende como gestão pública sobre as propostas que ele apresenta não vamos entrar aqui simplesmente na questão da ideologia vai muito mais do que isso em fazer um grupo onde aquele o eleitor perceba que naquele partido político eu tenho uma determinada plataforma do qual eu considero como correta que eu considero como ideal então nessa perspectiva o Brasil 35 de acordo com as suas bases que fizeram a sua refundação se ele se mantiver como esse partido com uma plataforma política clara ao eleitor como tem me parecido ver pelo menos na sua gestão a tendência é que de fato consiga-se fazer um grupo que atinge esse quociente eleitoral e naturalmente terá o seu caminho facilitado por essas novas regras então é lógico que é um assunto né presidente que a gente discutiu um pouco mais né eu acho que até depois valeria muito a pena um debate sobre isso até com o professor César Albenes que é nosso amigo um abraço professor César Albenes né que está sempre aqui com vocês aqui no Move News para a gente poder exatamente compreender esse novo movimento mas a ideia dessa mudança é diminuir o número de pessoas eleitas de partidos diferentes essa é a proposta é fazer com que menos partidos consigam eleger pessoas e com isso permitir em tese nós estamos falando que em tese né uma maior governabilidade política né por quem vai estar à frente do executivo porque de fato você negociar com 30, 40, 50 partidos é muito mais difícil do que você negociar com 10 partidos então a meu ver essa regra tem muito também a ver com o fortalecimento dos partidos políticos doutor Fernando foi ótima as suas explicações as suas tirando as dúvidas de quem tenha e é sempre bom lembrar que um partido político na hora que recebe o seu CNPJ ele virou a ser uma pessoa jurídica onde o seu CPF do ser que é presidente do partido é o responsável por aquele CNPJ o mesmo acontece com você que é um futuro candidato na hora que você recebeu o seu CNPJ o seu CPF é o responsável por ele portanto você tem que prestar conta de tudo que aconteceu durante a sua campanha então para isso você tem que ter um advogado e tem que ter um contador não se esqueça disso porque nós estamos tendo muitos problemas nos municípios porque as pessoas acharam que poderia ser candidato e podia ficar por isso mesmo e nós estamos tendo que prestar conta de muitos municípios para resolver o nosso problema partidário muito obrigado doutor Fernando eu acho que as explicações suas foram ótimas e até uma próxima isso um debate muito grande entre você entre o César e entre outras pessoas ligadas a eleição de 2022 que viram aí mais uma vez eu queria também agradecer só deixar aí a disposição das pessoas para quem tiver interesse nós temos o nosso link no Instagram que é Fernando Dillen oficial também temos no Facebook Fernando Dillen e a gente sempre de vez em quando coloca vídeos e explicações sobre essas novas regras eleitorais então vai ser um prazer se você depois tiver interesse em entrar na nossa página nos seguir e a gente poder exatamente colaborar com o fortalecimento dessas regras políticas para que exatamente nós temos dirigentes partidários com o senhor Paulo Barros preocupado exatamente em fazer uma campanha onde o candidato ganhe e não tenha depois problemas jurídicos na hora de se eleger exatamente por partidos políticos ainda que amadoristicamente não se preocupe tanto com a questão contada quanto a questão jurídica mais uma vez obrigado senhor Paulo muito obrigado e Legenda por Sônia Ruberti